Vem aí a primeira SEMAJUR, a Semana Jurídica, promoção dos acadêmicos em direito da Unemate Polo de Água Boa. Vailton Liel, as informações, um evento importante para quem é dessa área. Sim, claro, é um evento onde nós vamos reunir promotor, juízes, advogados que estão entrando na vida da advocacia, a presidente da OAB do município, dentre também os acadêmicos nossos de Canarana com alguns colegas, acadêmicos também de Nova Xavantina, um evento onde nós vamos conversar um pouco a respeito de direito penal, sobre as instituições que envolvem o direito, um evento muito interessante e que pode ser interessante não somente para nós, acadêmicos de direito, mas também para a população em geral que tenha interesse para saber um pouquinho mais sobre como funcionam as instituições, as leis e tudo mais. Esse evento para o público em geral, mas também especificamente para os acadêmicos em direito? Isso, nós temos um foco para os acadêmicos em direito, para adquirirem mais conhecimento, para recebimentos certificados e tudo mais, porém é aberto a toda a população, aqueles que tiveram interesse de participar sintam-se convidados a estarem conosco. Hora e local? No primeiro dia, dia 3, agora segunda-feira, o início será às 19h30, com mesa de honra, abertura do evento e tudo mais. Na segunda-noite, no dia 4, na terça-feira, será às 19h o início, e na última noite, quarta-feira, dia 5, vamos encerrar também iniciando às 19h da noite, mas também teremos alguns eventos mais restritos, mas se alguém da população tiver interesse também, pela parte da manhã, que serão online. Música Música